Capítulo 39, Fogo de Palha Essa é uma expressão popular que qualifica alguma coisa que tem início rápido, que se propaga num instante e logo desaparece, sem deixar vestígios de sua fugaz existência. É usada quase sempre em situações de grande entusiasmo pessoal ou coletivo, mas sem resultados no longo prazo. Algo que vem e logo passa. Talvez você tenha ouvido de alguém que esse negócio de buscar avivamento é fogo de palha. Que mesmo que haja alguma manifestação real por parte de Deus, a rotina da religião institucionalizada logo há de enterrar tudo isso. Sim, isso pode acontecer, mas só se você deixar. A verdade é que na maior parte das ocasiões em que ocorreram, os avivamentos modernos deixaram um legado de instituições que desempenharam, e desempenham ainda hoje, papéis importantes em suas sociedades. Os avivalistas pregaram, escreveram romances e obras em defesa da fé, plantaram igrejas, construíram hospitais, escolas, orfanatos, criaram sociedades para apoio às missões e socorro aos necessitados. Esses movimentos prosseguiram no cumprimento dos ideais plantados por Deus no coração de seus líderes, mesmo décadas depois da eclosão do avivamento. Além disso, a história mostra que um avivamento puxa o outro. As notícias do que ocorreu no país de Gales na época de Ivan Roberts, em 1904 e 1905, inspiraram crentes dos Estados Unidos que participariam do movimento da Rua Azusa, e missionários que pregavam na Coreia. Isso não é surpreendente, porque repete algo que acontecia desde os tempos de Jesus. Por onde quer que andasse, a notícia de sua presença se espalhava e as pessoas vinham em busca de seus ensinamentos e milagres. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Diz Mateus 4, 24. Quando o Espírito Santo se derrama sobre os crentes, um movimento semelhante ocorre. Em consequência disso, pessoas que viveram um avivamento pessoal podem mudar a história de nações inteiras. Lembre-se da história contada no capítulo 6. As orações do povo de Fiji pacificaram o país. E é o caso do pastor Laszlo Toques, que cuja iminente prisão foi a fagulha que deu início à Revolução de 89, levando ao fim a ditadura de Nicolai Tietesco. É bom ter em mente que o fogo na palha, ou em outros objetos de combustão rápida, como folhas secas e papel, tem uma utilidade bem conhecida por todos aqueles que gostam de um bom churrasco. Ele serve para acender uma fogueira e dar condições para a queima de combustíveis mais potentes, como a lenha ou o carvão. Sem essa centelha inicial, não há como manter uma chama duradoura. Você teve a chama de sua fé ravivada? De verdade? Então veja bem o que você vai fazer com esse fogo. Legenda Adriana Zanotto